O meu pick é só modelo, loirinha que vem da barra, me vê e joga o cabelo A marquinha tá viada da foto dela, vai dentro, boa caralho Olha que cagão, mano, o Dini não tem senso, ele não sabe o que faz, Dini Ai, meu nome já tá aqui Ai, só da viada Vou rir Olha isso, duas vezes pro pé Só se lixo Olha, mano Ai, meu nome já deu no pé do cara duas vezes, mano, eu desbugando a mira, cara Tá vendo? Tá vendo? Tchau.